O crime aconteceu por volta das 20 horas da noite deste domingo, dia 23, no bairro Vila Nova, em Confresa, onde uma mulher de 22 anos, Cidiane Andrade Aguiar, foi morta com golpes de faca após uma discussão com uma adolescente de 15 anos. O caso chegou até a polícia após uma denúncia anônima de que uma mulher teria sido esfaqueada. Os policiais civis se deslocaram até o local, onde encontraram a vítima deitada no chão e com uma perfuração na barriga. De imediato, os policiais realizaram o socorro da mulher, que foi encaminhada ao Hospital Municipal de Confresa, onde foi atendida, mas devido à gravidade do ferimento, veio a óbito. A polícia civil abriu o inquérito para apurar o assassinato.